Bom, chegamos à quarta edição do evento e, graças a Deus, cada ano estamos superando as expectativas. É um evento que realmente ficou no calendário da arquitetura, eu posso dizer, além do Rio Grande do Norte, porque hoje nós temos um número bem considerável de pessoas vindo da Paraíba, temos mais de 100 participantes da Paraíba, então é um número bem considerável. Pernambuco, Ceará, então hoje o Fórum de Arquitetura está se tornando referência realmente como um evento do Nordeste. Eu tenho certeza que nas próximas edições teremos mais e mais arquitetos e estudantes da Paraíba aqui no nosso evento. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Agradecer a todos os patrocinadores, a empresas que estão apoiando e a vocês que vieram também da Paraíba, o programa Casa Estilos, aqui fazer a cobertura do nosso evento. Muito obrigado a todos. A expectativa é a melhor possível, porque realmente João Pessoa é um pouco carente de eventos e tudo, e eu acho que vale a pena a gente investir um pouquinho para buscar informação, principalmente nessa área de gestão de escritórios de arquitetura, esse mix também que o Davi Bastos vai falar, junto com a Paula. Eu acho que toda a informação é muito importante para a gente, é um aprendizado, é um crescimento profissional, e a gente tem que estar se reciclando mesmo. Em várias áreas existe toda essa reciclagem, e com a gente, às vezes a gente se limita muito a amostras, casa-cor, espaços desse tipo, vai para a Feira de Milão e tudo, mas eu acho que a coisa teórica também é de fundamental importância. A gente tem que realmente investir também nessa capacitação teórica, para que a gente possa cada vez mais aprimorar nosso trabalho. É um prazer estar aqui. A gente trabalha para poder apresentar o trabalho da melhor forma, e quando passa uma emoção boa, a gente tem o prazer de ter o maior número de pessoas observando. Então a palestra aqui no quarto fórum de arquitetura vai ser sobre gestão para escritórios de arquitetura. A gente sabe que a formação de arquitetos é excelente, uma formação longa, bem ampla, mas não trata nada da gestão. Então a gente não tem administração, não tem finanças, marketing, nada disso. Eu há muitos anos me preocupo com isso, porque nós somos incentivadas desde a faculdade até o próprio negócio. E aí como gerir esse negócio? Então eu vim estudando, eu fiz muitos cursos MBA e outros cursos, fiz mestrado, e acabei reunindo um grupo de professores para fazer um MBA de gestão para escritórios de arquitetura. E aí, gostou? Quer ver mais? Então acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no programa. Obrigada pelo carinho da sua audiência e ainda nos encontramos esta semana nos horários alternativos e na próxima quarta-feira com um novo Casa Estilos para você. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho